O ashe é uma arte bem antiga japonesa, posso dizer até que é milenar. O ashe então significa papel japonês, então o e pode significar desenho ou pintura. Então é uma arte que utiliza esse papel japonês. É um papel super especial porque ele é feito com as fibras da planta chamada kozo. Então com a fibra da planta é que se faz o papel. Então para a preparação desse papel é um processo super minucioso, detalhado, demorado. O curso é um curso livre, então não tem uma duração exata. Mas normalmente eu falo que ele precisa de pelo menos três meses para aprender a noção básica do ashe. Então como que é rasgar o papel, como que é colar, como que é a sobreposição dele e tal. A parte comportamental, tudo ele acaba adquirindo no próprio curso, que é a questão da paciência. Porque não adianta ele querer ter pressa para finalizar o trabalho, porque não dá certo, porque ele tem que esperar secar, ver o resultado. E em cima disso ele dá prosseguimento no trabalho. Quando eu entrei no site da Aliança, eu me interessei, porque tem uma explicação muito rápida do que é o curso e tal. Todo ano a gente tem um tema da exposição. E quando a gente pesquisa, a gente aprende muita coisa. Gosto muito de trabalho pequeno, miúdo. Eu comecei a fazer o papel com o professor Camori e eu fiquei encantada, alucinada com isso. Então eu acho que o axê, além de você aprender a técnica, é o momento de você ficar concentrada naquela atividade. Enquanto o trabalho está molhado, você não tem ideia de como ele vai ficar. Na hora que ele seca, é que você vê o resultado do trabalho. E nesse ver o resultado, as pessoas ficam encantadas. Você fala, nossa, será que fui eu que fiz? Ela não acredita, sabe? Então eu acho isso muito legal. Tchau. 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 Tchau.